queridos irmãos sejam todos bem vindos mais um vídeo em que desenvolverei as questões trazidas pelos amigos os amigos que entram em contato comigo comentando vídeos como esse os amigos que quiserem ter questões trazidas para cá desenvolvidas por favor comentem esse vídeo tá legal muito bem meus amigos primeira questão de hoje um rapaz me escreve sri rama krishna ensina que o homem deve buscar ver toda mulher como sua mãe isso significa ter idéias de pureza admiração tudo o oposto da carnalidade e da sensualidade eu adoro os ensinamentos de rama krishna mas a minha vida é um abismo colossal perante suas proposições todos os dias ao ir ao trabalho pela manhã passo por uma lanchonete que está abrindo e lá uma garota que trabalha de atendente da lanchonete ela não sabe que eu existo mas eu ao contrário penso nela todos os dias antes de sair de casa ao ver ao vê-la né e depois muitas vezes ao longo do dia infelizmente meus pensamentos não são nada puros filiais o que que eu penso mesmo é a respeito dela é a imaginação sobre sexo minha questão é por qual razão deus nos deu tais impulsos não é para cruzar e reproduzir que uma mulher é atraente para um homem como então lidar com esta imposição da natureza e ao mesmo tempo almejar isso que seria uma crista ensina para mim a coisa do dinheiro é muito mais simples eu explico não me vejo angustiado por ser pobre mas isso de abdicar da libido é osso para mim me ajuda aí marcelo primeiramente sim os proposições dos grandes professores espirituais grandes mestres é a respeito do do sumo bom da vida né do mais alto que é justamente a gente se identificar com deus a gente se desidentificar com o nosso personagem pequenininho aqui preso a esse composto corpimente com um ego é para né sublimar tornar sublime nossa existência e as proposições são altas mesmo né você pode né perceber no evangelho né Senhor Jesus diz quando alguém bater na sua lado do seu rosto você oferece um outro lado alguém te quiser obrigar você andar mil passos você se oferta a andar dois mil ele está querendo dizer com isso está querendo dizer que nós temos que ser plenamente desapegados inclusive até mesmo na nossa segurança o auxílio ramakristo está dizendo bom mesmo né é olhar todas as mulheres como a mãe divina né ter por elas esse respeito dizia isso sobretudo naquele contexto em que as mulheres eram muito depreciadas né e ele queria dizer que não era possível ser um bom bacta bom devoto de deus se você não considerava a manifestação da chate de deus as mulheres como divinas é mas vamos pensar aqui né é dois caminhos né e o senhor Jesus diz né oferta outro lado do seu rosto anda se oferece a andar mais de dois mil para aquele que está te acossando e ninguém vai dizer aqui que o seu Jesus está errado mas também provavelmente não vamos dizer aqui que todos podem seguir isso ao pé da letra ao mesmo tempo porque senão nós teríamos muitas vítimas do mal constituído no mundo e é por isso né que tem que perguntado né então seremos entregues ao mundo como ovelhas no meio dos louvos o senhor jesus diz e para que então sejamos como prudentes como as serpentes mas ele não abandona a mansidão das pombas né então assim é claro que nem todo mundo pode exercer o máximo dessas proposições nesta vida e aqui assim é mais fácil compreender isso quando você pensa em muitas existências ok você pensa em uma existência só um pouquinho mais complicado adequar o ensinamento poderoso desses grandes mestres quando você pensa em muitas vidas você fala assim é um estágio é hoje o que eu posso é ser prudente como a serpente amanhã talvez eu seja completamente liberado mas hoje é eu preciso exercer aqui algum tipo de proteção é se ele realmente estava a história né história da serpente né um serpente que mordia as pessoas numa estrada aí certa vez um sadhu estava caminhando por uma vida as pessoas falaram o sadhu não anda ali pela estrada não tem uma serpente ao sadhu caminha pela estrada vê a serpente é uma fábula isso né e ele fala com a serpente olha a serpente não bique mais as pessoas não morda elas você tem os seus alimentos aí os bichinhos da floresta as pessoas você deixa de fora isso é melhor para você crescer crescer avançar em relação a deus ea serpente a mentalmente disse a ele ok se eu vou proceder assim e ela começa a acontecer que as pessoas passam com medo ali pela estrada e a serpente não faz nada com mais ninguém com o passar do tempo as pessoas vão olhando a serpente percebem que ela é mansa e começam a maltratar ela as crianças fazem dela a corda popular eles amarram ela para botar pendurar a corda roupa na corda e maltratam o judinho do bichinho e aí passa um tempo o sadhu vai lá naquela vila de novo e ele quer ver a a serpente ver como é que ela está avançando na sua sádana e dizem acho que ela morreu ela não tá mais aí não e o o sadhu diz não não é possível vai lá e aí encontra ela num buraquinho todo esfoladinho toda machucadinho e aí ela diz ó sadhu você me pediu para não ser mais mordedora das pessoas as pessoas fizeram mal de mim e eu sadhu disse eu falei para você não morder mas eu não disse para você você deveria deixar de assustá-los você pode né abrir o seu fazer o barulho o rabo né e tudo mais e e mantê-los distante de você e não agredir não significa dizer que você não tem que ser prudente como a serpente é isso seria uma que estava dizendo que nós não podemos ser exatamente é o mesmo com todos nesse sentido claro que nós precisamos entender que o tigre é o tigre e o gatinho é o gatinho ok todos são manifestações né vasos onde deus habita sem dúvida mas nós temos as formas diferentes né então eu coloco a tiara na cabeça eu coloco colar no colo coloco a pulseira no meu punho coloco a tornozeleira na tornozeleira não é porque tudo é ouro e tudo é jóia que eu digo que eu pego a tiara e coloco no tornozeiro então nós precisamos adequar as coisas então aqui é precisamos adequar o nosso estado espiritual então verdadeiramente esse rapaz está falando aqui né voltando aqui para a história dele ele ouve os ensinamentos de rama crista e gosta muito deles acha muito lindo mas não consegue aplicá-los porque por exemplo chega esse ponto da sexualidade aí se rama que diz olha as mulheres como como mãe e ele falava olha olha as prostitutas como a mãe de vida é a dona de casa a mãe de família e aquela prostituta está vendo diferenciações desde a mãe e aí dizia ele para que os homens respeitassem as mulheres de modo geral não é é mas então esse rapaz diz não consigo ver aquela moça lá da lanchonete com minha mãe ela não é minha mãe não é uma menina que eu tenho atração é verdade talvez realmente ter essa visão de ver aquela moça como mãe seja muito elevado muito alto né estratosféricamente distante mas nós talvez não precisamos ir tão baixo né porque com esse rapaz está vendo essa moça como uma esfirra como um bolinho comum sei lá um pedaço de carne a qual ele quer tirar um prazer ao consumi-la e isso é muito baixo muito alto mãe não posso muito baixo retirar a humanidade daquela moça passá-la vê-la como como sei lá coxas bunda peito entendeu como se fosse um pedaço de carne mesmo açougue você vai lá e tal quero né quero a 100 moído não 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 é então assim é se ele realmente não está dizendo todo mundo tem que ver todas as mulheres como mãe nesse sentido ele compreendia perfeitamente a realidade de pessoas que se casam e dizia seja com a sua esposa seja com seu filho esposo 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 esposa seja pai seja filho seja funcionário seja soldado todo mundo no seu lugar contudo guarde aquele lugar mais profundo seu coração para deus e aí você gradativamente vai ver deus com os outros então existem os seres os homens as mulheres que nesse mundo olham deus em todos e aí não consegue se ele é uma cristã dizia né eu não posso ter esse relacionamento com as mulheres relacionamento homem mulher porque de fato todas elas são minha mãe mas ele não estava querendo dizer que todo mundo tem aqui para ser um praticante espiritual tem que ter a mesma relação não então isso é o mais elevado mas você vai gradando né as coisas então você não precisa ser mais baixa então hoje em dia essa moça está ela não está na sua mente ela está na sua genitalia eleva um pouquinho para o coração né transforme ela numa pessoa então assim você é solteiro jovem um dia você vai lá e conversa com a moça pede lá uma esfirra não transforme uma esfirra peça senta ali puxa um papo furado aí tá quente hoje tal e aí você viu a copa e tudo mais como estão as coisas aí qual o seu nome quem sabe surge daí um ela possa saber que você existe e quem sabe daí surge uma coisa mais profunda de repente convida para sair e tudo mais qualquer coisa é melhor do que isso está hoje né porque porque não é que você vai queimar o inferno que você não é isso mas você está escolhendo né você falou assim ah porque deus coloca isso isso é a lei do mundo o mundo físico biológico empírico é isso é cruzar e reproduzir mas você quer ser esse tigre você quer ser essa libera você quer ser esse caracol você quer ser esse coelho não você quer ser um homem um ser humano você e aí você transcende essas coisas é mais do que isso um pouquinho nesse caso antes de vê-la como mãe você pode tentar vê-la como uma namorada vê-la como uma parceira vê-la como uma companheira como uma amiga não é tem desejo ainda tem né tem libido tudo bem tudo normal sublima eleva essas coisas né transforma isso numa coisa mais mais substanciosa né assim né mas mais profunda mas não apenas esse raso né de ter desejo de de querer comer né transformar as pessoas num num consumo né você desumaniza a pessoa assim então aí que tá né é aí ele diz assim para mim a coisa do dinheiro é muito mais simples eu não vejo se eu não vejo não gostar de ser pobre quando a pobreza chegar a você num agudo em que você por exemplo quiser fazer um exame e o seu dinheiro não der para você fazer quando você quiser colocar um filho num colégio bom você não tem condições quando você quiser sei lá fazer um curso não ter dinheiro quando você quiser uma oportunidade de trabalho e não ter possível porque você não teve aquela preparação que em termo de dinheiro tem aí você vai sentir que o dinheiro também traz uma série de barreiras da falta do dinheiro e aí você vai ter que ter uma preparação para lidar com isso de modo espiritual então assim a vida a vida quando nós estamos muito inseridos nesse personagem é duríssimo não é então nós precisamos elevar a nossa a nossa consciência mas isso não significa dizer saltos abruptos né a gente vai aos pouquinhos então você não precisa ver essa moça da lanchonete como sua mamãe ou a mãe divina como durga não é como uma virgem maria como silícia da dadeve não precisa chegar nesse ponto mas você olha ela como uma pessoa né que tem olhos tem alma que tem que tem né e aí você de repente pode se afeiçoar por ela como uma pessoa e aí pode desenvolver até um romance e aí está totalmente dentro do contexto a atração mas essa atração vai ser dentro de um relacionamento maior não é verdade? é isso meu querido amigo ouça as palavras de Sirena Cristo ouça as palavras do Senhor Jesus ouça as palavras dos grandes professores e mestres como um chamado para o mais alto não é? para o mais elevado para o mais profundo do nosso ser ainda não chegamos lá mas já estamos ouvindo seja a misericórdia, seja a graça já alcançamos algum mérito para estarmos dando atenção para isso tá bom? Deus te ajuda muito bem segunda questão de hoje aqui, pequenos barulhos no corredor aqui, pequenos barulhos no corredor cachorrinho tem a cachorrinha aqui malandro, está olhando ele é um pulso no alento daqui a pouco ela vai latir estridentemente vai nos incomodar mas vamos seguir talvez não aconteça quem sabe mas está com muito sono muito bem segunda questão uma pergunta, meu amigo segundo Vedanta por que existe o mundo se a verdadeira vida é autorealizada e se a morte se o mundo é temporário por que nascemos aqui? é então existem muitos Vedantas como sabemos Vedanta é o ensino as doutrinas as compreensões daquele compêndio os Upanishads a parte filosófica dos Vedas que tratam de Brahma do ser os Brahma Sutras compêndio de copilações de comentários vários a respeito dos Upanishads e o Bhagavad Gita que muitos consideram uma espécie de condensamento dos Upanishads na forma de um diálogo entre Sri Krishna o espírito encarnado e Arjuna o arquétipo do buscador espiritual então nós temos muitos Vedantas nós temos muitas interpretações Vedânticas nós temos o Vedanta Advaita que está dizendo só existe Brahma e tudo é uma manifestação dele Brahma é verdadeiro e o universo é ilusório porque o universo na verdade é uma manifestação de Brahma então não existe na verdade nada a não ser Brahma nós somos Brahma o universo é Brahma e a questão é descobrir isso caminho sério de Siris Shankaracar é o Advaita Vedanta nós temos outras escolas do Vedanta nós temos por exemplo o Vichista de Vaita Vedanta de Ramanuja Ramanuja está dizendo de fato em essência tudo de vem de Deus tudo de vem de Vishnu Narayana Brahma mas em Narayana tudo se dá em Brahman tudo se dá a partir dele as suas energias formam os seres o universo e nesse universo os seres que não são sencientes então na perspectiva de Siris Ramanuja por exemplo chamada de Vichista de Vaita Vedanta ou seja não dualidade com qualificações ou seja o não dual qualificado Brahman qualificado você tem a existência real de Brahman o ser e dentro dele os seres Jivas e Jagat o universo das coisas e seres e seres não conscientes as pedras as montanhas e tudo mais os objetos a madeira e tudo mais nós temos os seres os Jivas então para Siris Ramanuja por exemplo o universo e os seres são reais e eternos assim como Brahma pois em Brahma então é não dualidade porque em essência tudo é Brahma como se dissessemos assim todos nós aqui somos átomos mas ainda assim eu sou uma constituição um átomo chamado Marcelo estou diante aqui de um tablet que é uma constituição de átomos também que é diferente é outro e não é consciente então tudo isso está configurado como átomo é verdade o Brahma se você quiser aqui mas nós temos diferenciações evidentemente então existe aqui uma diferença na interpretação de Siris Ramanuja para Siris Shankara Siris Shankara é mais idealista Siris Ramanuja traz a coisa mais para o empírico é mais fácil você compreender a percepção de Siris Ramanuja e você tem por exemplo Vedanta dualista Madhva que vai dizer que tudo advém deste Brahma deste Deus deste ser mas aí é como o trabalho do artista que pegou uma uma argila e fez uma imagem e colocou numa estante que está em um mundo ou seja são coisas que ele fez mas não são ele você pode dizer que a ideia dele está ali a imaginação dele está ali e ficando digamos assim materializando aquela obra mas não é ele é uma separação então Madhva é dualista claramente Madhva tem um problema da onde vem essa argila da onde vem essa estante da onde vem esse mundo então é uma outra coisa já Siris Ramanuja e Siris Shankara estão dizendo que não a estante a argila tudo na verdade é o próprio ser só que Shankara está sendo extremamente radical em dizer que não existe verdadeiramente a estante e a argila porque ele desaparece com o tempo e Ramanuja está dizendo não existe tudo isso está claro que existe concretamente existe só que a substância disso é o ser não é muito bem nesse contexto então para Shankara por que que existe a existência por que que o Atman se junta a Maia e forma este mundo porque é isso que se dá Atman unido a Maia forma o caminhante aqui do universo empírico e o próprio universo empírico é porque existem esses que motiva isso Shankara não explica isso Shankara não explica Shankara não explica porque o Atman se ilude em Maia Maia é o poder ilusório de Deus aqui para Shankara de Brahman por que que isso se dá não há uma explicação exatamente para isso bom você pode dizer que é pela vontade de Brahman mas não é uma coisa só Brahman e Atman por que que o Atman se perde nessa ilusão né as pessoas desenvolvem aqui a tese da brincadeira tese da Lila né é uma brincadeira é um jogo só que isso implica um pouquinho de dualidade né primeiro ponto que sim essa Maia se torna automaticamente uma dualidade então a antiga filosofia lá do Sankhya vai falar que existem dois princípios eternos e sempre existentes no universo o espírito o ser Urusha e a natureza prakriti o negócio do Vedanta vai transformar isso um pouco né no caso do Vedanta não dual de Shankara em Maia sendo a expressão dessa prakriti e Atman sendo o espírito você vai ter outras percepções disso né você vai ter outras noções né o Sri Ramanuj vai falar por exemplo de energias diferentes de Brahma uma energia superior de Brahma é a energia dos seres sem-cientes Siti e Asiti seria sem consciência Siti consciência Satsiti Ananda Siti seria os seres conscientes advindos da consciência plena e desta mesma plena consciência surgiria Asiti ou seja o universo das coisas não-sencientes que formam um mundo novamente aqui o ensinamento de Sri Ramanuj dá pra se chegar mais próximo Sri Shankara tem um pouco de problema nesse sentido se você for entender porque que a ilusão se dá quando você entende o ensinamento de Sri Ramanuj você está dizendo assim o ser gerou uma base material e gerou almas vai almas para essa base material e as almas estão se perdendo na base material mas elas têm uma natureza divina que é Deus elas podem voltar para Deus no caso de Shankara é um pouco mais complicado porque elas estão se perdendo aonde? quem está se perdendo? Brahma? ele mesmo? então existe aqui um probleminha no Advaita de Shankara que eu acho que Ramanuj responde melhor não é que Shankara negue a existência do universo empírico ele claramente diz existe o mundo e os seres nesse sentido só que é uma existência transitória a existência real é Brahma Ramanuj está dizendo algo parecido com isso só que ele está dizendo de fato a base atômica da coisa é Brahma só que dela se manifestam coisas que são reais e concretas o universo e os seres então assim se você for aqui comprar a perspectiva do Advaita do mais puro essas perguntas não são respondidas porque se dá e tudo mais se dá tem uma ignorância aí do Atman que se pensa ser gifo para outras perspectivas do Advaita não é tudo mais claro Brahma projetou esse universo transitório e colocou suas almas eternas nele essas almas eternas então estão um jogo vai ser aqui parecido também com o entendimento de outras escolas como o Shaivismo da Cachimira por exemplo vai falar de uma natureza de Shiva presente em todas as almas que estão presentes nesse universo em um jogo também e o nome do jogo é voltar para casa aí filho pródigo aqui ok lembra da história do filho pródigo do evangelho saiu da casa do pai foi curtir as coisas no mundo acabou a riqueza quero voltar porque na casa do meu pai até os funcionários mais simples eram bem tratados e ele vai voltando até ser recebido pelo pai como filho jornada espiritual de quem percebe que o mundo não é a verdadeira vida então isso se explica mais facilmente quando você entende alguma dualidade dentro da não dualidade ok então assim o Atman realizado é como diria Sri Ramanuj uma centelha de Deus ok uma partícula de Deus uma parcela de Deus mas ele se engana nesta parte da energia de Deus que é toma para si o que? um revestimento transitório um corpo uma mente um nome o ego aquela analogia do rosto o espelho e o reflexo que se conectam nos dois esse reflexo é o ego o espelho a madeira e o vidro são o corpo e a mente quem é o rosto que está olhando aqui? é o Atman é a centelha ele olha para cá ele está independente ele não virou nada mas o reflexo dele o reflexo passou a pensar eu sou eu sou independente e aí ele não é independente porque ele na verdade ele é esse aqui enquanto ele achar que ele é o reflexo ele está preso ao espelho está preso aqui ao composto de madeira alumínio seja lá o que for e vidro e está preso a essa realidade a questão é o que cria essa ilusão? o que cria esse reflexo alto consciente em uma perspectiva é um jogo de Deus que no caso fez esse aqui se confundir é esse aqui que está confundindo está falando assim eu acho que eu estou lá o meu rosto está ali o seu rosto não está ali o que está ali é apenas o reflexo do seu rosto então é isso não se responde essas questões do porquê isso tudo acontece as explicações poéticas se ele rama a crita ele vai dizer é a lila de Deus por que tudo isso acontece? é a lila de Deus ele quer essa brincadeira como a criança que brinca com os bonecos essa analogia já feita e se há morte e se o mundo é temporário por que nascer aqui? mesma questão por qual razão o ser se identifica com isso que é transitório? uma explicação mais simples é pela experiência do transitório para experienciar o transitório diz lá no evangelho de João no princípio era o Logos e o Logos estava com Deus e o Logos era Deus mas então o que se dá quando manifesta-se o mundo? se dá um relacionamento quando há uma unidade perfeita para haver um relacionamento precisa haver algum tipo de separação veja que interessante é preciso haver algum tipo de separação para ter um prazer unitivo porque se é uma coisa só a unidade é a junção de dois pelo menos como é uma coisa só não dois pleno absoluto você não tem casamento você não tem toque você não tem contato e você não tem essa alegria a alegria do relacionamento precisa de algum tipo de separação entendeu então é aquela o idealismo da coisa está indo num aspecto atômico está dizendo assim só existe Brahma nesse sentido atômico das coisas mas concretamente empiricamente existem muitos na qual esta consciência se projeta ou se expande manifesta outras realidades então nós podemos ter uma realidade suprema né o mais elevado o mais alto o supremo ser mas existem os outros seres adivinos desse supremo que são seres então a jornada espiritual por exemplo de Siddhartha Gautama ele foi buscar ele foi buscar claro foi buscar algo está né colocado ah não já é já é já é está realizado não precisa fazer nada não concretamente existe um corpo existe um Siddhartha existe um mundo existe diversidade concreta eu quero retornar a minha a minha fonte quem faz isso o Jiva que caminha em Jagat no universo para voltar a Brahma então é Brahma Satyan Jagat Satyan tudo existe de verdade não é tudo é tudo está presente com gradações muito bem terceira questão de hoje uma pessoa me disse há dias que sinto uma presença muito forte presença muito forte de demônios e por ter certa sensibilidade mediúnica vejo vultos e às vezes entidades e muitas vezes é assustador como evitar isso há um método para se deixar de ver essas coisas Sri Ramakrishna dizia que no lar onde se canta o nome de Hari os demônios não desejam os demônios não se mantêm é se o Jesus falava daquele indivíduo que foi que era acorçado por um demônio e foi exorcizado e o indivíduo ficou livre e aí o demônio passou um tempo deu um bordejo lá e voltou olhou para aquele indivíduo e viu a sua alma limpa e falou opa agora a casa está muito melhor de ser habitada eu vou voltar para lá e vou trazer comigo vários companheiros e aquele indivíduo passou a ser atordoado ainda mais do que era antes depois do exorcismo o que essas histórias estão dizendo aqui primeira história do evangelho está falando de alguém que era dominado por obscuridades se tornou livre daquelas obscuridades e depois relaxou e a sua casa limpa se viu então convidativa para a chegada de outros malignos obsessores uma linguagem vedântica nós vamos entender assim que primeiro existe uma pluralidade de seres que todos os lugares alguns inclusive nós podemos não ver os micróbios nós temos essa realidade temos que ter um aparelhinho para ver eles estão aí não deixam de existir porque a gente não está vendo interagem conosco lidam conosco podem existir então também seres consciências nesse mesmo lugar mas qual é o ponto de interação dessas consciências conosco a nossa mente a nossa qualidade da nossa mente aí retirando parte dos espíritos aqui pessoas não é pessoas nós temos amigos nós temos conhecidos nós temos pessoas do mundo que manifestam-se e nós nos associamos com elas de muitas maneiras quando nós associamos então com pessoas luminosas nós crescemos em luz quando nós nos associamos a pessoas obscuras nós decaímos por isso que é uma recomendação sadhu sangra se juntar às pessoas santas por quê? para nos beneficiarmos do convívio é sempre aconselhável né ler literatura espiritual edificante cultivar atos devocionais marcos de nossa vida cantar o santo nome de Deus de tempos em tempos ir ao tempo convive com pessoas devotas afastamento das coisas obscuras por quê? para a qualidade da nossa mente se nossa mente estiver enredada em obscuridade em maldade em mundanismo nós seremos acossados por muitos demônios já entenda como você quiser ou estamos abertos a manifestação de influências pode ser de pessoas vivas ok? pessoas vivas você pode ver um demônio vivo você vê e você pode fazer o contrário se unir aquilo que é mais luminoso e ver só deidades só quanto mais aumenta esta visão menos imagens aparecem em sua mente seja elas como forem carnais ou astrais então essa pessoa diz aqui tenho uma sensibilidade vejo coisas no astral vejo coisas e são feias o que fazer? nome do senhor leitura espiritual conversa com pessoas que estão no caminho pelo menos vai passar é por isso que Sri Ramakrishna diz num lar em que se canta o nome de Hari a obscuridade não prevalece o nome de Hari aqui o nome de Deus que ele foi mais claro ok? o senhor Jesus está falando daquela casa que foi limpa porque as vezes temos isso temos momentos em que estamos muito voltados para as coisas edificantes e crescemos e nos purificamos aí depois há um certo marasmo vamos assentando e achamos que está tudo certo tudo resolvido ganhamos uma certa confiança e voltamos aos hábitos que nos trazem ainda mais poderosamente encher essas obscuridades então o caminho para esta amiga este amigo aqui indefinido não importa é levar a mente para o que é mais elevado assim os demônios desaparecerão não é? sejam eles quem forem se forem pessoas carnais ou se forem visões astrais sonhos pensamentos pensamentos sãs caras ranhuras do nosso subconsciente elevam borbulhas de ideias sensualidade arrogância ódios raivas pensamentos edificantes a gente vai pegando essas borbulhas vai subindo a gente vai dissipando aquelas que são que são negativos para nós e vamos deixando crescer aquelas que são positivas para nós isso é o processo meditativo isso é aquele tempo do dia que nós paramos ficamos em silêncio ficamos contemplando nosso ideal espiritual e ficamos vendo os pensamentos que chegam até nós e nós vamos transformá-los porque aí novos pensamentos vão vir sempre numa numa torrente proporcional a esse discernimento que fazemos a espada que o senhor nos trouxe eu vim trazer a espada é essa muito bem é outra questão o que seria o reino dos céus pergunta um amigo o que é o reino de Deus o que é a casa o reino do pai são a mesma coisa bom uma interpretação vedântica das coisas nós podemos compreender que existem instâncias espirituais que podem ser muito elevadas mas que ainda não são a plena realização para algumas interpretações vedânticas é assim que os caminhos mais do advaita vedanta por exemplo vão pensar que existem dimensões parecidas com os céus em que vamos ter um estado de bem-aventurança num estado astral esse corpo morre e a gente é elevado a uma dimensão de bem-aventurança mas isso depois de um tempo se dissipa e nós retornamos ao universo empírico até que venhamos a dissipar completamente a nossa identidade e venhamos a nos unir a Abram num estado em que não pode ser descrito essa é a compreensão não dualista monista pura de realização mais elevada existem outros que vão dizer que existe uma dimensão da existência eterna dos bactas dos devotos que é um relacionamento pessoal com Deus pessoal mesmo que poderia ser descrito aqui como esta casa do pai qual o senhor Jesus diz subo para o meu pai subo para o vosso pai subo para o meu Deus e subo para o vosso Deus é uma dimensão aqui que nós podemos entender esse subir ao pai subir ao meu Deus de infinitas maneiras pode ser isso como estão defendendo o caminho dos bactas viver numa eterna relação amorosa com o Deus pessoal de um modo transcendental inalcançável quem não pensa que é o ordinário de estarmos sentados assim numa mesa comendo ali uns tiragostos e assistindo uma partida de esporte não é isso uma outra coisa um outro tipo de relacionamento entre pessoas divinas entende? da onde tiramos a nossa ideia de pessoa é de uma ideia extremamente elevada do pessoal e outros podem entender que esta relação é uma unidade como a gota que cai no lago e se dá nisso um tipo de integração que não pode ser descrita e alguns vão ver isso negativamente a destruição da individualidade e outros vão dizer não, é a realização da sua pessoa na pessoa no ser quando não existem mais pessoas então são escolhas aqui de organização das ideias e tudo isso é organização das ideias nada disso é verdadeiramente a realidade a realidade só pode ser conhecida lá então o que nós podemos dizer? esse amigo pergunta reino dos céus da qual Jesus diz para chegar nele é preciso ser como uma criança de 5 anos João Batista é grande aqui o maior que já nasceu de mulher mas lá no reino dos céus ele é menor pode ser isso ou pode ser a união da gota com o lago ou pode ser a eterna vivência em uma realidade de contato de união nesse sentido de dois ok? quando você pensa nas palavras de Jesus relacionadas a João Batista que aqui é o maior e que lá é o menor você pensa mais nesse reino das relações porque aqui não faria muito sentido você ter uma gota diferente de outras no meio do oceano ok? então é isso então esse amigo completa em Mateus 5, 19 e 20 fala também de uma hierarquia para entrar no reino dos céus se só estarão face a face os puros sem mancha como poderiam esses ser maior ou menor um dos outros no reino de Deus exatamente essa questão que ele coloca aqui é justamente a questão de João Batista que fica um pouco complicado para entender vamos lá ver Mateus 5, 19 e 20 devia ter reservado isso antes peço desculpa meus queridos amigos 5, 19 aquele que afrouxar um dos mais insignificantes desses preceitos e assim ensinar as pessoas será chamado o mais insignificante no reino dos céus quem por outro lado os praticar e os ensinar este grande será chamado no reino dos céus pois vos digo que a não ser que a vossa justiça exceda a dos escribas e dos fariseus não entrarei no reino dos céus aqui é não entrar no reino dos céus então assim o que ele está querendo dizer que os escribas os religiosos eles tinham preocupações que eram vistas como exacerbadas porque eram hipócritas então Jesus está falando você precisa ter essas preocupações de pureza de castidade de retidão com integridade de vida com verdade de vida o que ele estava querendo dizer com isso não pense em vocês que eu estou dizendo que é um bunda lelê completo e que você não precisa tentar pra nada que você não precisa purificar nada que você precisa simplesmente faça o que tu quer exposto dentro da lei eu não estou dizendo isso vocês precisam sim de esforço de assese de autocontrole purificação da mente bondade humildade tudo isso vocês precisam precisam de orações precisam de sadhana só que vocês precisam fazer isso integrados a um espírito de sinceridade se você não fizer isso você não chega lá na prática no concreto lembra o diálogo com um jovem homem rico o que é necessário para conseguir a vida eterna você já sabe segue os mandamentos não mata não rouba não é protege seus pais ah mas eu já faço isso senhor desde que eu sou jovem e tudo mais o senhor o amou e disse ah então tá então se você já faz tudo isso você está num outro patamar aí eu digo pra você precisa mais precisa abdicar de todas as suas riquezas aí você me segue dá os mendigos e me segue abdique de todo o seu ego abdique de toda a sua ideia de posse eu sou homem eu sou mulher eu sou brasileiro eu sou argentino eu sou de direita eu sou de esquerda eu sou católico eu sou hindu eu sou isso eu sou aquilo sou branco sou negro eu sou europeu eu sou ocidental eu sou oriental sou tradicionalista sou progressista abdique de tudo isso destituído de posses dê o que você tem das suas riquezas ou seja daquilo que você produz de modo amplo aos mendigos aqueles que já renunciaram tudo precisam né às vezes apenas de uma sustentação do concreto aqui da sua materialidade e me segue me segue aquele que disse não tenho de repousar a cabeça então qual é aqui o ponto é que para entrar no reino dos céus é preciso ser verdadeiramente espiritual veja lá as bem-aventuranças bem-aventurados os mendigos de espírito bem-aventurados que choram bem-aventurados os mansos bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça bem-aventurados os misericordiosos né que eles purificam seu coração conviver a Deus obterão a paz serão chamados filhos de Deus muito bem-aventurados é alcançam o reino dos céus esses mas aí assim existem gradações aqui aqui eu digo mais concretamente mais fácil compreender aqui a instância da elevação com algum tipo de relacionamento pessoal com Deus aqui é mais complicado você entender o aspecto da da completa fusão advática que é mais fácil você compreender um bichista advática porque está falando de gradações então o que está falando aqui que essas almas eternas tem relacionamentos diferentes diferentes com Deus isso me parece mais concreto mais real mais parecido com aquilo que diz na casa do meu pai há muitas moradas na casa do meu pai há muitas moradas lembra do 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 da né filho pródigo aquele filho mais velho que ficou chateado poxa pai eu sempre estive aqui com você e você nunca deixou matar um carneiro aqui pra fazer uma festa com meus amigos agora chega esse cara aí que largou tudo foi lá gastar com as prostitutas e volta e você dá uma festa pra ele e o pai diz meu filho você sempre esteve comigo mas o seu irmão estava morto e voltou o que ele está querendo dizer com isso que eram diferentes tinham relacionamentos diferentes eram todos filhos de Deus então né isso parece mais rico é como a questão do sol né do raio do sol que vai refletir em vários espelhos diferentes os espelhos diferentes os raios são diferentes mas são da mesma natureza do sol então aqui eu acho que é possível entender isso né João Batista era grande abessa aqui mas lá no reino dos céus ele é pequenininho ele é menor por quê? porque existem gradações de consciências com ser minúsculo relacionada a grande consciência eu acho que isso nos ajuda a compreender mais nós vamos estar com o pai cada um com o seu relacionamento assim para estar lá no reino dos céus é preciso primeiro gramar essa coisa toda ser um mendigo de espírito todos seremos mendigos todos seremos mendigos ok lembra da parábola né Lázaro e Dom Henrico para alcançar lá aquele estado de bem-aventurança de refrigério precisa ser mendigo não tenha dúvida disso até até isso acontecer não entra não mas lá os mendigos são diferentes são de tonalidades diferentes são de jeitos diferentes vão se relacionar com Deus de maneiras diferentes mas todas de maneira especial ok muito bem por hoje é só meus amigos próximo vídeo de novas questões estamos chegando nas retas finais nos últimos vídeos do ano para o próximo ano reformulações maneiras de fazer aqui mas até o fimzinho desse ano continuamos nesse mesmo nessa mesma toalha tá legal um grande abraço a todos no amor de Cristo e aí Obrigado.